E no 546 da Arpa Cristã, Manhã da Ressurreição, 546 da Arpa. Quando enfim voltar o Salvador, no venturoso alvo, nunca mais serão a morte atrasado. Que manhã feliz ressurreição, queridos, lá estão todos os remidos, vida em destino. Ó prazer supremo que seduz, ressurreição em luz, ver a Pai do céu e contemplar Jesus.